Olá pessoal, vamos aprender a fazer essa receita maravilhosa, sobremesa de pesco simples e gostoso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje a gente vai fazer uma sobremesa bem prática e fácil de fazer. Aqui eu já tenho na minha panela uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de leite em pó, uma colher de amido de milho. Vou mexer isso aqui e desmanchar antes da gente levar para o fogo. A gente peça para você deixar o seu like, se inscrever aí, segue a gente, tá? Olha só, a gente coloquei algumas gotinhas de essência de baunilha e faça o seu creme em fogo baixo para não grudar, tá? O nosso creme está pronto, pessoal, ó, quando ele começar a desgrudar da panela já está pronto, tá? Olha só, pessoal, o recheio que eu vou usar é esse aqui, ó, pêssego, tá? E o meu creme já esfriou. Eu vou colocar esse creme no liquidificador, mas isso é opcional, é a gosto. Se você quiser fazer a montagem só assim, é, colocando na vasilha, na taça, na travessa, no copo, aonde você quiser, você coloca, porque eu vou bater uns pedaços de pêssego junto com esse creme, né, e um pouquinho da calda, né, um pouquinho da calda do pêssego. E vou usar meio pacote de gelatina que eu já desidratei também, tá? Aí eu vou colocar no liquidificador e bater. Coloquei três pedaços de pêssego, agora eu vou colocar a gelatina. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, a calda, a gelatina que eu hidratei. Agora eu vou levar pra bater por uns, um minutinho, mais ou menos, um minuto. Gente, agora a gente vai pra parte da montagem. Eu já coloquei alguns pedaços, dois pedacinhos em cada taça, eu tô usando três aqui em cada taça. Eu vou fazer a montagem na taça. Coloquei dois pedacinhos de pêssego. Agora a gente vem com o creme que a gente bateu no liquidificador, olha só. Aí a gente vem aqui, ó, coloca aqui. Vou colocar aqui na outra. Tá líquido assim, gente, mas vai endurecer, tá? Quando gelar vai endurecer, porque eu coloquei a gelatina. Eu tenho aqui alguns pedacinhos de chocolate, esse chocolate branco, né, com crocs. Aí eu venho aqui, ó, coloco os pedacinhos aqui. Aí aqui, o recheio, você pode colocar o que você quiser, tá? Pode colocar biscoito maisena, biscoito de champanhe. Qualquer outro biscoito, tá? Olha só, gente, tô colocando aqui uns pedacinhos ao redor, assim, da taça, ó. Só pra dar uma decorada. Ó, faço assim, ó. Ó, coloco um pedacinho aqui. Aí vai colocando ao redor. É que é que eu tô fazendo com a taça, na taça, tá? Mas pode ser numa travessa. Ainda sobrou um pouquinho de creme ainda. Pode ser num copo. Ó, coloco ao redor assim, ó. Olha só, pessoal, agora eu já fiz toda a montagem aqui, né? Agora a gente vai levar pra gelar, né? E quando gelar, eu volto aqui pra finalizar com vocês. Oi, gente, de volta aqui com a nossa receita, a nossa sobremesa. E olha, já tá bem geladinho. Botei no congelador, no freezer, pra esfriar mais rápido. Eu montei as três taças. E o que sobrou, eu falei pra vocês, né, que tinha sobrado um pouquinho. Eu coloquei aqui nesse copo, olha só. Aí agora a gente vai ver como ficou, né? Tá bem gelado. Depois de gelado, a gente vai experimentar pra ver como ficou. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Olha só, gente, fica bem consistente. Se vocês não tiver gelatina, faz sem gelatina mesmo, tá? Mas se você tiver, pode fazer com gelatina. Fica bom também. E olha só, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se inscreva, deixa o like. Gente, fica muito bom. Hum! Você pode usar outra coisa no encheio. Pode usar morango, biscoito. Pode usar uva, tá? Chocolate branco, bis. Tudo dá certo. Muito obrigada. Se você ficou até o final do vídeo, compartilhe. Gente, e a gente sente a crocância do chocolate. O importante é você ter chocolate branco aí, ó. Ou esse que eu usei, tá? Ou outro chocolate mesmo, sem ser o branco. Você vai mastigando e vai mastigando o chocolate. Fica, assim, uma crocância, né? Por conta do chocolate. Fica bem suave, não fica enjoativo. Gente, é gostoso demais. Delícia. Ó, já comi a metade do pote. Olha isso, gente. Fica bom demais. Vou pegar um pedacinho do chocolate aqui, ó. Olha isso, gente. Faça você também. Você vai amar. E se você quiser, volta aqui pra comentar como ficou a sua receita. Eu vou ficar muito feliz. Obrigada e tchau. 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 Obrigado.